Quem sabe agora pesando no bolso as pessoas deixem de usar o celular no volante, né? Agora a gente muda de assunto, vai lá para a Terra Santa, domingo de festa em Jerusalém. Foi dia de Nossa Senhora, Rainha da Palestina, padroeira da diocese latina de Jerusalém. Outubro na Terra Santa é o mês de uma devoção particular à Virgem Maria. Em Derafate, a 30 quilômetros de Jerusalém, cristãos lotaram a área externa do santuário para a festa de Nossa Senhora, Rainha da Palestina. A celebração eucarística foi presidida pelo administrador apostólico do Patriarcado Latino de Jerusalém, Dom Pierre Batista Pizzabala. Maria, Rainha da Palestina, é a patrona de nossa diocese e de nossa comunidade cristã. Portanto, é belo nos encontrarmos aqui, debaixo do manto da mãe, para que ela nos dê a paz, a serenidade às nossas famílias e tudo o que precisamos. E é também um dia de festa, porque quando se faz comunidade, se faz festa. O santuário dedicado à Rainha da Palestina foi construído em 1928, pelo então patriarca latino de Jerusalém, Dom Luí de Barlacina, que escolheu Derafate por ser uma localidade de antiga tradição bíblica. O território fica na área da antiga Filisteia, cenário dos feitos mais populares do personagem bíblico Sansão. O título de Rainha da Palestina e a festa surgiram após a Primeira Guerra Mundial, num contexto em que a Palestina se encontrava fragilizada e dividida. A festa de Nossa Senhora, Rainha da Palestina, teve início ainda na década de 20, e tem se tornado mais popular a cada ano. Fieis de várias partes da Terra Santa se reúnem aqui para rezar pedindo a proteção da filha mais ilustre desta terra. Esta celebração significa muito para mim. Pedimos a intercessão da Virgem Maria, que protege todas as pessoas, todo mundo, para que nos dê a paz. Esta festa reúne os cristãos da Terra Santa para rezar pela paz, a paz que não temos nesta terra dividida. Rezamos também pedindo a paz interior e a unidade dos cristãos. Este momento é importante para mim porque a Virgem Maria é a minha mãe, a mãe de Jesus, mãe do amor e da paz. Ela nos dá tudo aquilo que pedimos. A estátua de bronze de 2 metros e meio que fica acima da igreja é um sinal da proteção da Virgem Mãe, que do alto, vela por todos os seus filhos. Ao final da missa, sacerdotes e fiéis foram em procissão com a imagem de Nossa Senhora até a Igreja do Santuário, com a expressão de carinho e devoção para pedir que a Rainha desta terra os acompanhe em cada passo.